Olá, eu sou Eric Pereira, coach e hipnoterapeuta e hoje eu tô aqui pra mais uma dica terapêutica. Isso é muito bom! Olá, na dica terapêutica de hoje eu quero compartilhar uma experiência que aconteceu essa semana comigo no aeroporto de Lisboa e eu vou chamar ela de fazer um pouco a mais e logo você vai perceber o porquê. Então eu passando no raio-x, naquelas filas enormes que tem na maior parte dos aeroportos, coloquei na caixinha meu notebook, meu iPad, celulares, as coisas normais e fui pra aquela fila que a gente passa exatamente no detector de metal. À minha frente, umas duas pessoas na minha frente, passam uma senhora bem devagarzinho e apita. Ela devia ter uns 72 anos, 70 anos, uma ideia assim, uma vozinha fofinha, mas passou lá. Aquela senhora, a guarda que tava ali, provavelmente ela deve ser treinada pra fazer isso, é óbvio, pediu pra que ela encostasse e a senhora não entendeu. E ela explicou que era pra ela poder encostar. Depois disso, a senhora, ela pediu pra abrir os braços e fez o gesto. A senhora não ouviu direito e foi tirar a blusa. E ela disse, eu não disse pra tirar blusas, eu disse pra você erguer os braços. E ela, ah, me desculpe, voltou a colocar o casaquinho que tava tirando. E nisso as pessoas ficaram travadas na fila, porque só tinha ela fazendo aquilo. E eu fiquei observando a maneira que ela tava tratando aquela senhora e isso me fez, no primeiro instante a pensar, uau, ela deve ser treinada pra ser rigorosa com as pessoas. Afinal de contas, uma pessoa pra carregar uma bomba ou uma pessoa pra passar com algo ilegal não precisa ser uma pessoa má, pode ser uma vozinha dessa, pode ser um adolescente. Então eu penso que eles são treinados pra verificar todas as pessoas. Eu não estou questionando o trabalho dela, nem do aeroporto, nem o treinamento, imagina. A única coisa que eu questiono aqui é que essa pessoa poderia fazer isso usando um outro tom de voz. Ela poderia fazer isso tratando aquela senhora com mais educação. Ela podia fazer a mais do que ela é paga. E eu vou dizer que eu tenho certeza disso. Há pouco tempo, há um mês atrás, eu fiz uma viagem pra cá, pra Ilha da Madeira, onde eu vim da Espanha e como eu estava com a mala muito cheia, eu passei aquele plástico, aquele isofilme que tinha na mala. Eu me confundi quando eu cheguei na TAP, eu fui despachar as duas malas e a TAP me disse que eu não tinha direito a despachar a mala pequena, porque eu estava com uma mochila. E eles disseram que eu tinha que levar na mão. Eu não me importei, mas quando eu passei no raio-x, a pessoa me perguntou por que eu embalei a mala, porque talvez teria que abrir. Mas foi um senhor educado, um negro, alto, um cara muito bacana. E ele disse, parece que tem um martelo aí. Eu disse, desculpa, mas não tem, posso abrir, mas é uma câmera fotográfica, um tripé. E ele foi olhar as imagens, ele deu risada, ele brincou com a outra pessoa que viu o vídeo, ou seja, ele deve ter o mesmo treinamento dessa pessoa, só que o humor dele foi diferente. Ele me tratou de uma maneira diferente, ele deu risada, ele levou aquilo de uma maneira muito bem-humorada. Talvez, e só talvez, essa pessoa ofereceu algo a mais do que ele ganhou pra ser. Eu compreendo que nós todos, no dia a dia, sofremos pressões. Eu imagino trabalhar no aeroporto, acho que não seria pra mim. Aquilo, milhares de pessoas passando, não ouvindo bem, não entendendo, passando com cinto, esquece de tirar o relógio, deixa o telemóvel no bolso. Eu já passei, por exemplo, com a mão no bolso, e a pessoa volta, volta, tem que tirar as mãos do bolso. Eu compreendo tudo isso. Eu só acho que as pessoas podem fazer um pouco a mais. Eu não vou discutir com aquela mulher, eu não discuti, e quando eu passei, ela ainda tava, depois outra pessoa veio fazer o atendimento, ela ainda tava atendendo essa senhora, eu fui pegar as minhas coisas, enquanto eu guardava o notebook na mochila, eu observava, eu ainda pensei, eu fiquei com muita vontade de ir lá e falar isso pra ela, mas é uma confusão que não valeria a pena eu ter. E aí eu pensei, vou gravar um vídeo, uma das minhas dicas terapêuticas, pra orientar quem me assiste. E a minha ideia aqui hoje é dizer pra você que seja lá o que você faz, seja lá pelo que você tá sendo pago, você pode fazer um pouco mais. Eu só pago pra estar 60 minutos numa consulta de hipnoterapia ou coach, mas por que eu não posso oferecer um pouco mais? Ou do meu tempo, ou atender com um sorriso, ou atender com alegria, ou oferecer algo a mais para aqueles meus clientes. Por que que na sua profissão, se de repente você é atendente, se você é recepcionista, você só tem que marcar a consulta e você não pode, de vez em quando, dar um sorriso, fazer uma brincadeira, falar sobre o tempo, ou trazer algum tema que faça com que a outra pessoa se sinta mais confortável. Ah, Eric, mas eu recebo ou é pra atender telefones? Ok, mas o quanto custa você desejar um bom dia no final disso? O quanto custa você fazer um agradecimento diferente? O quanto custa no final você dizer olha, muito obrigado por ter ligado? Sabe que eu recebo milhares, centenas de mensagens mensais no Facebook. Outro dia nós contamos, nós recebemos naquele mês 120 e poucas mensagens. Ou falando de uma live, ou perguntando de consultas, eu estou pedindo livro, enfim, uma série de coisas. E todas, ou pelo menos a maior parte que eu me lembro no final, eu sempre escrevo. Obrigado por ter me mandado essa mensagem. Olha só, eu sei que a pessoa está pedindo para comprar o meu livro, então eu tenho que agradecer ela. Mas ela pode ir em qualquer livraria ou comprar comigo o livro, porque tem um pack associado, e eu poderia simplesmente mandar o preço, a minha secretária poderia falar, olha, custa 18 euros. Ponto final. Mas por que nós não podemos falar muito obrigado? Por que eu não posso falar? Espero que esse livro mude a sua vida. Por que eu não posso acrescentar algo a mais? Então a dica terapêutica de hoje é exatamente sobre isso. Acrescente um pouco a mais na sua maneira de ser. Independente se você está sendo pago para isso ou não. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com valores. Isso é muito, muito diferente. E se você ainda não me segue oficialmente nas minhas páginas, vai lá no Facebook ou no YouTube e coloca lá para seguir para que você receba os meus vídeos diariamente com uma dica terapêutica. Eu não quero mudar o mundo com um grande segredo. Eu quero é transformar a sua vida com várias pequenas dicas, com várias pequenas sementinhas que podem mesmo fazer uma diferença brutal na sua vida. Eu vou atender, que já está quase na hora do meu próximo cliente chegar. Abraços hipnóticos, até amanhã. Tchau, tchau.